Salve rapaziada, sou Vika da Taverna, sou Vika, antes de ver esse vídeo, deixe seu like, seu like é muito importante para o crescimento, sim, vai dar um incentivo do caramba para a Taverna, e ative as notificações, compartilhe também com os amigos esse vídeo maravilhoso, que nós vamos falar hoje aqui, aquele bicho papão que atinge todo mundo, sim, bicho papão do que? Da monetização do YouTube, caraca, é brabo, é brabo, quais são os critérios? Primeiro, mil inscritos, sim, mil inscritos no seu canal, beleza? Mil inscritos, você vai ter que aí ralar, fazer divulgação do seu canal, tudo isso aí, e conseguir os mil inscritos no seu canal, eu estou chegando lá, logo logo estou chegando, logo logo estou chegando, meu Deus, vou chegar, vou chegar, e as 4 mil horas, certo? 4 mil horas, que equivale, você vê aí no seu analítico, toda hora do YouTube, se você atingiu 20 mil minutos mensais, 20 mil minutos, tá? Em cima disso aí, você vai verificar aqui, no final do ano, dos 365 dias do ano, ele vai para uma verificação do YouTube, eles vão ver se você está apto, ou não, a conseguir a monetização do canal, beleza? Tem N fatores, seu canal não pode ter tido strike, não pode ter infligido o lei, o caramba 4, então, pode ter certeza, cara, se você agiu de tudo, de tudo direitinho aí no seu canal, fez todos os vídeos certinhos, Música, música própria do YouTube, ou então você criou a própria música, as tambs certinhas, as capas não repetidas, certo? O conteúdo próprio, próprio, ah, peguei uma coisa ou outra, beleza, mas tem que ser você falando, você falando com propriedade dos seus vídeos, beleza? Propriedade, propriedade, certo? A sua imagem, a sua ideia, o seu momento, beleza? Não se esqueça disso, porque assim o YouTube vai ficar, vai ficar vendo tudo direitinho, para que você, ó, suba e consiga a monetização, beleza? Beleza? Um, foi um vídeo explicativo e rápido, né? Lembrando que, mil inscritos, 4 mil horas, verifica aí, todo mês, 20 mil minutos mensais, sim, 20 mil minutos, beleza? Espero que vocês tenham gostado, gostado, dá, explicação rápida, selo, like a prova, venha beber na Taverna Tietchan, eu sou o Vika, porque aqui a informação e a loucura acontece, cadê a bebida, cadê a bebida, cadê a bebida, cadê a bebida? 4 mil horas, pelo amor de Deus, 4 mil horas, 4 mil, as mil inscritos, inscritos, 4 mil.